Olá, neste vídeo aprenderemos como criar um papel personalizado, mas antes daremos uma breve explicação do que é um papel. Um papel é atribuído a um usuário, no qual concede a ele os seguintes poderes, quais módulos ele poderá acessar, operar ações relacionadas ao módulo, quais recursos do módulo o usuário poderá listar e ver detalhes de um registro relacionado ao módulo. Cada papel irá receber apenas as permissões que condizem com a sua responsabilidade que é atribuída a ele na sua criação. Veremos esta etapa logo mais. O Senha Segura, por padrão, já disponibiliza os 25 papéis pré-cadastrados, que podem ser listados no menu de Configurações, Gestão de Usuários e Papéis. Aqui estão todos os 25 papéis pré-cadastrados. Portanto, no vídeo de hoje, criaremos um papel de exemplo que disponibilizará a um usuário a ações e permissões relacionadas ao módulo de dispositivos. Portanto, vamos no botão de ações e New. Na primeira guia de Configurações, daremos um nome ao nosso papel, que no caso será Papel Dispositivo. A descrição é opcional. Na próxima guia de Permissões, daremos o papel às Responsabilidades, que no caso será do menu de Dispositivos. Vamos filtrar pelo módulo Pan e procurar estes poderes, que serão estes quatro. O primeiro poder dará o poder ao usuário de deletar dispositivos, de listar os dispositivos, visualizar o menu de dispositivos e escrever dispositivos, que seria editar e criar novos dispositivos. Então, adicionamos. Na próxima guia de Usuários, atribuiremos qual usuário receberá este papel, que será o Look. Adicionamos e salvamos. Agora, caso haja um Active Directory implementado no Sense Segura, este papel personalizado também deve ser adicionado à sincronização de grupos, pelo caminho de autenticação, sessão de Active Directory e grupos de sincronização. Aqui, editaremos nosso campo de exemplo, mas nesse caso seria o seu Active Directory cadastrado. Editaremos. E adicionaremos na guia de Roles o nosso papel que acabamos de criar. Vamos filtrar pelo nome e adicioná-lo. Papel corretamente cadastrado e vinculado. Vamos checar se ele está 100% funcional. Vamos deslogar do usuário admin e logar no usuário look. Note que esta tela deste usuário difere do usuário admin que estávamos logado anteriormente, por conta do papel que lhe foi atribuído, portanto, apenas esta tela de menu de dispositivos será apresentada, além do menu de desktop que é apresentado por padrão. Então vamos checar se tais poderes foram corretamente atribuídos e veja aqui, este usuário look consegue visualizar o menu de dispositivos, ele consegue listar os dispositivos, consegue deletá-los ou desabilitá-los, editá-los e também criá-los. Bom por hoje é só, inscreva-se no canal do Senha Segura e para mais informações consulte nossos outros vídeos do Senha Segura Charts. Obrigado.